Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal, eu sou André Bulcão, apresentador deste podcast. Hoje a gente recebe aqui o doutor Anderson, anestesista, deixar ele se apresentar. Olá, eu sou o Anderson Barros da Silva, trabalho na veterinária, já tem 15 anos, 16 anos e especificamente com anestesia veterinária já há 6 anos e é um prazer estar aqui, doutor André aí, amigo já de longa data. Muito obrigado pelo convite. E como é que começou o seu trabalho com anestesia? Foi lá no hospital, né? Você começou... Foi, eu já tinha, quando eu entrei no hospital, eu já tinha um projeto pra fazer a especialização. Eu demorei um pouco pra poder escolher a área, porque eu gostava de várias áreas dentro da veterinária, então eu demorei pra escolher a área que eu queria, que eu ia querer me especializar. Eu decidi pela anestesia veterinária quando eu vi um colega a primeira vez, trabalhava no hospital em Itaguatinga, e aí vi um colega fazendo uma anestesia, assim, com monitoração, monitor multiparamétrico e tal. E aí, desde aquele dia, eu fiquei muito interessado, porque na época da graduação, a cadeira de anestesia naquela época era muito superficial, então a gente não teve a oportunidade de trabalhar com anestesia em si mesmo. Então, os fármacos que a gente tinha contato naquela época, não é essa gama de fármacos que a gente tem hoje, ou seja, a tecnologia que a gente dispunha na veterinária naquela época era bem defasada pra praticar essa especialidade, né? E aí, com as coisas melhorando, a gente foi conseguindo comprar esses equipamentos de monitoração que já se usava na anestesia humana, na medicina humana há muito tempo, mas a gente não tinha acesso, era tudo muito caro. E aí, foi assim que surgiu o meu interesse, né? Pela área de anestesia veterinária. E aí, a especialização foi quanto tempo? Dois anos. Dois anos, né? É, eu fiz uma especialização lá do censo, né? Existe a distrito do censo, que é mestrado, doutorado, nessa área acadêmica, mas eu escolhi fazer uma especialização lá do censo. Aí, eu fiz em São Paulo e aí tinha que ir uma vez por mês, né? Pra poder fazer os módulos, prova, monografia, uma especialização normal, é. Não tem mistério, não é direcionada só pra área mesmo, então não é uma especialização que vai abranger outras coisas, vai focar naquilo ali durante esses dois anos. Mas, é, muito a parte teórica, né? Então, é, eu tive que correr atrás de fazer estágio, né? Procurar uma orientação aqui em Brasília, porque como era em São Paulo, aí eu ia, geralmente na quinta-feira, eu voltava no domingo. E aí, durante o mês aqui, procurei uma orientação de uma pessoa que anestesiava aqui pra poder, é, eu acompanhar e pegar essa rotina, né? De anestesia realmente dentro do centro cirúrgico, analgesia, enfim, a parte completa ali, porque sem prática não tem como, né? É porque é complicado, né? Porque não é a fórmula de bolo, né? Não. Cada paciente acaba respondendo de uma forma. Justamente, independente, ah, vou anestesiar pra cão ou eu vou usar tal protocolo? Não. É pra cada, por mais que seja um paciente, supor, vou anestesiar dois, é, malteis no mesmo dia, pro mesmo procedimento. Cada um vai ter um protocolo anestésico diferente, porque são indivíduos diferentes, né? Então, às vezes, você acaba na tua avaliação pré-anestésica, você acaba evidenciando uma particularidade ali em um dos pacientes que determinado fármaco que o outro usou, ele não vai poder usar, né? É, vou dar um exemplo aqui pra poder ficar mais claro isso. Por exemplo, eu tô com um paciente, dois malteis pra castrar. É, um, eu vou escutar esse paciente na monitoração pré-anestésica ali, naquele momento pré-anestésico, e ele tá com uma frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto. O outro, que é da mesma raça, mesmo peso, enfim, teria, teoricamente, era pra ser a mesma coisa, mas tá com uma frequência de 55, de 60, então, é, eu vou ter que escolher fármacos que não vão me evidenciar mais ainda essa bradicardia que já é dele. Enfim, eu tenho que montar protocolos específicos pro indivíduo, e não pra raça ou pra espécie, realmente não tem como ser uma receita de bolo. E aí a importância também desses exames pré-anestésicos a gente costuma pedir. Justamente. Dependendo da idade, do, que você consegue determinar ali o que que você vai usar? Justamente. Dependendo da idade, do, existem exames que pra qualquer procedimento vão ter que existir, né, que são os exames básicos, é, hemograma completo, é, creatinina, o ALT, FA, pra você ver como é que tá rim, fígado, os exames cardíacos, mas aí tu chega e pega um paciente obeso, por exemplo, aí eu vou querer também triglicerídeo, colesterol, é, vou querer proteínas totais e frações. Então, é, pra, pra, pra determinados pacientes você acaba pedindo exames adicionais, né. É, agora, geralmente, é, o que, o que a gente pede é, a gente, a gente tem uma, uma frequência de pedir mais, é, determinados exames. E outros, realmente, quando você vai vendo a necessidade, aí você vai pedindo pro, pro cirurgião ou pro clínico que tá atendendo aquele paciente pra solicitar um, um exame ou outro que você, que você queira naquele momento. A gente tem visto, é, hoje em dia, até a gente, conversando lá no consultório e tudo, essa questão da, da modificação até da própria mentalidade do veterinário. Porque, assim, eu tô, você está com 15 anos formado, eu vou pra 20. Na minha época, bicho, era caveirão e... É. Tá com barco. É, não, é verdade. Você vai anestesista, cirurgião, auxiliar ou... E hoje em dia essa mentalidade mudou bastante. Como é que você vê isso? É, não, não mudou, mudou bastante mesmo. É, ainda tem pessoas que, é, relutam em, em acompanhar, né, esse nicho das especialidades da veterinária e tudo. Mas, no geral, é, o que a gente tem acompanhado por aí é que todo mundo tá aceitando muito bem as especialidades, né. Facilitou muito o trabalho, porque você realmente não precisa fazer tudo. Antigamente o cara tinha que ser oftalmologista, ortopedista, cirurgião de tecidos moles, é, cavidade abdominal, torácica, enfim, tinha que se virar e fazer tudo. Ele era veterinário geral. Ele ia atender um cachorro e daqui a pouco chegava um totor ali com um suíno, depois vinha outra pessoa com uma ave, uma galinha. Enfim, hoje a gente não vê mais isso, né. Com a chegada das especialidades na veterinária, a gente vê que o pessoal tá focando muito em cada área. Então, tem gente que só mexe com ortopedia, eu só faço anestesia, não faço outra coisa. Tem dermatologista, tem, é, é, oftalmologista. Então, é, aceitação tanto da classe veterinária como do público que a gente atende a procurar os especialistas hoje em dia, os especialistas hoje em dia tá sendo bem grande, assim. E é bem legal isso, porque você acaba reduzindo a chance de erro, a taxa de erro. E quando você foca numa especialidade, acaba que você consegue se aprofundar mais naquilo que você tá fazendo. Então, pro paciente, é sensacional. Pro clínico que tá atendendo também, porque ele não fica sobrecarregado com muita, muita coisa tendo que fazer, né. E eu acho que só a especialidade que a pessoa atua já é muita coisa, já é muito conhecimento, essas áreas são muito técnicas, é uma profissão de medicina em geral, né. É, demanda muito trabalho, muito estudo, é muita prática. Então, quanto mais você puder reduzir isso nas especialidades, pra poder tornar cada vez mais técnico e reduzir a chance de erro, a taxa de erro pro paciente, é muito melhor, né. É, porque sim, eu estive aqui conversando com o Mário, o Mário foi ao confitalmo, e aí ele tava exatamente citando isso, que lá ele tem várias subespecialidades. E acaba que antigamente a anestesia era o básico, você botou pra dormir e opera, acabou. Hoje em dia você já tem um monte de ramificações dentro disso aí. Justamente. Botar pra dormir não é anestesia, né. Então, assim, você tem uma anestesia, você tem que ter proteção neurovegetativa, você tem que dar estabilidade hemodinâmica pro paciente, você tem que, não é anestesiar em si, mas promover uma analgesia adequada, tanto no trans, quanto no pós-operatório. É, você cuidar pra daqui dois meses, três meses, seis meses, esse paciente não voltar pra você um hepatopata crônico, por causa de alguma coisa, algum fármaco que ele tomou ali que não deveria naquele momento, ou um nefropata. Então, é, além de botar pra dormir, e devolver esse paciente vivo pro tutor, é devolver com qualidade, é devolver ele sem nenhuma sequela que você possa ter provocado, né, nenhuma doença hiatrogênica ali que você provocou, às vezes, provavelmente inconscientemente, porque quando o veterinário tá trabalhando ali, nenhum veterinário quer lesionar o paciente de alguma maneira, muito pelo contrário, a gente estuda justamente pra poder dar qualidade de vida pra esses pacientes, mas quando você abrange muita coisa, que era o que a gente tava dizendo, você acaba não conseguindo se aprofundar muito naquele tema, naquele assunto que você tá trabalhando ali, e você, às vezes, acaba deixando as coisas passar por incapacitação, na verdade, né. Então, a especialidade veio, né, e as subespecialidades, né, como o doutor Falcão citou aí, é importante justamente pra reduzir essa taxa de erro. Hoje em dia, na medicina humana, você tem especialista que mexe só em joelho direito, por exemplo, no esquerdo ele já não mexe. Por quê? Não é que ele não sabe mexer no outro joelho, mas ele reduz a taxa de erro dessa maneira, né, mexendo com uma anatomia única, específica ali. Então, a chance dele errar, a chance dele provocar uma lesão cirúrgica ali no paciente é muito difícil. Pode acontecer? Lógico. Ninguém é perfeito, somos seres humanos, a gente trabalha pra tentar a perfeição, pra tentar não errar nunca, né, até porque estamos mexendo com vida, enfim. Mas, como seres humanos, não tem como, eventualmente, as coisas vão acontecer e, né, você tem que estar preparado pra solucionar. Quando acontecer, acontecer, é importante que você saiba por que que aconteceu, pra você conseguir solucionar esse problema, né. E você ainda vê muita resistência dos veterinários mais antigos com a questão de trabalhar com uma anestesia inalatória, um anestesista presente, até pra garantir a própria segurança do paciente. Hoje em dia, essa mentalidade já mudou bastante. mudou bastante. Sim, mudou bastante. Mas ainda tem pessoas mais antigas que realmente relutam ainda, né. Ainda tem gente que é daquele pancadão que a gente vivia ali no começo de querer fazer tudo e tal, enfim. Acho que o pessoal mais antigo, no geral, é mais resistente mesmo. Mas eu tenho bastante cliente dessa época mais antiga também, que acabou aceitando, né, não só a anestesia, mas as outras especialidades também. E estão implantando nas clínicas e, assim, melhorando a qualidade pra eles também de trabalho, porque, como a gente tava falando, ele não vai precisar fazer tudo, né. Ele vai dividir responsabilidade, né. Ele vai entrar num centro cirúrgico que tem, sei lá, três especialistas, às vezes, dois, três, quatro especialistas, dividindo a responsabilidade em cima daquele paciente ali, né. O que reduz o erro, a taxa de erro, como a gente tava falando, obviamente, reduz estresse pra ele também. De não ter que se obrigar a ter que resolver tudo daquele paciente, às vezes, de uma maneira que não vai ser legal pro paciente, né. A gente tava comentando, você comentou a questão da analgesia e tudo, assim, pelo menos, ah, meu, sempre que você vai anestesiar ela pra mim, a gente discute o que vai ser feito essa analgesia depois, né. Isso também acaba sendo bom essa definição pelo anestesista, até pelo que você usou, o que dá pra fazer. Então, como é que você vê essa questão de, dessa, dessa diferenciação, né. Que, assim, tem por hábito. Sempre que você vai se dizer pra mim, depois, o que a gente vai fazer de analgesia? Não, esse bate-papo com a equipe é muito bacana, não só com o cirurgião, que é o teu caso lá, quando eu faço pra você, né, mas com o clínico que, às vezes, vai ficar no, acompanhando aquele paciente ali também. Porque, é, às vezes, o clínico tá conhecendo o paciente mais do que a gente tá ali dentro do centro cirúrgico. Ah, esse paciente é muito agitado, ah, esse paciente, é, na casa dele, ele tem o hábito de pular das coisas, subir escada, pular da cama. Então, tudo isso, é, vai determinar como é que a gente vai proceder com esse paciente, né. Até pra manter, ah, o paciente que é muito agitado, provavelmente ele vai sentir mais dor, não, ele não para. A reação inflamatória do tecido lesionado pelo procedimento cirúrgico ali vai ser maior. Eu preciso de uma analgesia um pouco mais potente nesse paciente. Ah, não, esse paciente é muito tranquilo, ele é quietinho, não é de ficar caminhando muito pela casa. Então, obviamente, a ferida não vai ficar tão inflamada no pós-imediato. E é legal trocar essa ideia com a equipe justamente pra poder saber como é com o comportamento da casa, como é que é o comportamento do tutor com o paciente, do paciente com relação ao tutor. E aí definir essa analgesia, né. A gente não pode, eu vim até pensando, quando eu tava vindo pra cá, sobre essa questão de analgesia, a gente escutava absurdos antigamente, com certeza você já deve ter escutado isso aí, de falar assim, ah, esse paciente, ele é muito agitado, então não vamos fazer uma analgesia muito forte, não deixa ele sentir um pouquinho de dor pra poder não mexer na ferida. Rapaz, eu já ouvi um veterinário antigo dizer que... Não, ele dava, fazia cirurgia, aí dava três pontinhos com fio de aço, quer dizer, se lamber vai machucar a língua, não lambe mais. Pois é, pra você ver os absurdos que a gente, né, que a veterinária não passou. E hoje não, há algum tempo já se sabe que a dor, ela retarda até a cicatrização da ferida cirúrgica. Então assim, não, e se você deixa um paciente um procedimento que promove dor, dor intensa, você deixa esse paciente sem analgesia, o risco de você provocar depois, esse paciente desenvolver uma dor crônica e ter que passar por tratamento pra dor o resto da vida é muito alto também. Porque para de comer, para de... Sim, não, prejudicial demais pro organismo do paciente, né. Então assim, uma das partes fundamentais do trabalho do anestesista é justamente promover essa analgesia de forma correta pro paciente. E também eu não posso fazer analgésico demasiado pra sobrecarregar também o sistema. As medicações que ele vai tomar em casa vão ser por via oral, vai sofrer metabolismo hepático, vai ter excreção renal, né, maioria excreção urinária. Então assim, eu também não posso exagerar nas doses. Procedimento que provoca dor leve, eu vou fazer um opióide agonista total por sete dias? Não tem lógica, né. Então assim, eu tenho que pesar o peso e a medida. O que que esse paciente, qual procedimento? Que dor que esse paciente vai sentir no pós-operatório? O que que eu preciso fazer? Tem que ser na medida. Nem de mais, nem de menos, né. Então assim, tudo que é exagero, né, vai ser prejudicial e o que for de menos a menos também pra aquele paciente também vai ser prejudicial. E na sua rotina, o que que você acaba pegando mais? Ah, com certeza, castração é um procedimento muito... Mais do padrão, né. É, muita rotina, né. Castração eu tenho muita rotina também com tratamento periodontal, que antigamente o pessoal negligenciava muito também a boca dos pacientes, né, mas essa infecção tem que ser tratada da maneira correta e hoje em dia a gente tem visto que os tutores estão procurando bastante pra poder resolver essa parte aí de odontologia. É, eu tenho alguma rotina com ortopedia, mas também não é muito. Acho que antigamente a rotina com ortopedia era até maior por conta do... Hoje, hoje o paciente veterinário ele tá muito mais próximo do tutor, né. Então ele não fica tanto na rua, quando foge a pessoa corre logo atrás, não deixa. Então assim, antes o pessoal soltava o cachorro na rua, deixava, brincar lá, depois o próprio cão voltava, né, o gato também ficava solto, hoje em dia mais de vida livre. Hoje em dia você vê que o pessoal já coloca tela, já não deixa sair, mas muito, né, evitar essas doenças, evitar esses traumas. Então assim, acho que a ortopedia não é... A rotina não é tanta hoje assim por conta dessas coisas assim, apesar que tem outras lesões, não só de trauma por acidente, né. Tem ligamento, tem hérnias, né, tem várias coisas que não estão relacionadas com acidente, mas essa parte da ortopedia pra corrigir fraturas acidentais, eu acho que tem até reduzido bastante assim, né. Então acho que a rotina maior hoje é de tecidos moles mesmo, cavidade, né, mas principalmente castração, o pessoal tem castrado bastante. E como é que você vê essa questão da própria importância da especialização em estereosologia hoje em dia? Porque, como eu citei, né, antigamente era no RKV, bicho, e... Ah, sim, é. Tá aquele pau. E aí, eu já... Com certeza é fato, o RKV é só aqui de Brasília, né, você vai nos outros lugares aí, você sai por aí. Cara, quando eu fiz meu estágio final, isso eu já tenho quase 20 anos, o Gustavo, que agora até é professor lá na Unesp, disse que eles usavam em suíno, no interior de São Paulo, Fran. Em São Paulo, né, é. Mas também foram as duas únicas vezes que eu ouvi falar em... É, quando eu me especializei tinha gente do país inteiro na minha sala, assim, então gente do Natal, de São Paulo mesmo, de Brasília, tinha gente de, sei lá, tinha muita gente de Rio de Janeiro, tinha uma galera. E a gente sempre conversava sobre essas anestesias regionais, assim, né, e pelo que eu percebi com o pessoal lá, eles, não, o que é RKV? Não conheço, não sei o que é isso, sabe? E Brasília, de uma época, teve uma época que era uma rotina que eu só usava isso, né, não usava outra coisa, né? Então, mas com relação à importância da especialidade, é justamente isso que a gente estava conversando, de você conseguir se aprofundar no tema, se aprimorar naquele tema e não só colocar o paciente pra dormir, como a gente havia dito, né? É você promover uma anestesia com qualidade e você saber, principalmente, tratar as intercorrências que podem surgir naquele determinado momento, né? Tem várias intercorrências cardíacas que promovem reações hemodinâmicas, promovem alterações hemodinâmicas, tem que ser tratado ali naquele momento, porque senão você vai provocar a lesão crônica naquele paciente, né? Renal, hepática, enfim. Então, quanto mais a pessoa se especializa, né? Quanto mais ela se aprofunda naquele tema ali, mais preparado, com certeza, ela tá pra poder resolver essas intercorrências o mais rápido possível. Isso aí reduz o risco das técnicas consideravelmente. Hoje a gente praticamente não tem óbito com anestesia, sabe? A gente pega paciente ASA 3, ASA 4, são pacientes de alto risco anestésico e coloca na mesa e às vezes você tira esse paciente da mesa com a maior tranquilidade do mundo, não te dá trabalho, mas eu acho que isso aí vem justamente por conta das especializações, por conta do que você faz pra se aprimorar naquela determinada técnica, né? Acho que todas as especializações, não só de anestesia, mas todas as especializações tem que ser levada com esse caráter, assim, de realmente a pessoa ficar mais qualificada naquele tema e reduzir a taxa de erro, reduzir as dificuldades do processo, né? Porque todo processo tem dificuldade. Pra pessoa anestesiar, eu tenho as complicações da técnica. Por mais que a anestesia, por mais que você tenha montado um protocolo correto pra aquele paciente, o paciente esteja bem, mas existe o risco, mesmo o paciente ASA 1 existe o risco, né? Porque você tem ali a farmacologia, tem a farmacocinética, a farmacodinâmica, você não sabe como é que o organismo do paciente vai reagir àquele fármaco naquele momento. Então é a hora que você tem que estar monitorando pra poder, se houver intercorrências, você saber tratar. Não adianta você colocar o paciente na mesa, as coisas acontecerem, você tá com o monitor, você tá com todo o equipamento ali e você olha e não consegue diagnosticar o que tá acontecendo e não trata. Então não adiantou nada você investir em equipamento, investir em fármaco com tecnologia avançada, em estrutura e não conhecer a técnica, né? E cada animal, como a gente citou no começo, responde de uma forma, eu atendi, eu fiz uma vacina no New York, fiz de pirona, ele teve uma reação completamente inesperada, surtou o bichinho. Sim. E quando é que você vai imaginar que o de pirona vai dar uma reação? Todo fármaco pode provocar reação, enfim, às vezes o fármaco que a gente usa na rotina de pirona, a gente usa praticamente todos os dias, né? Ah, quem nunca teve reação com o antibiótico, né? Do paciente ficar todo inchado, né? Que é um fármaco que não é pra causar esse tipo de reação, que acontece. E aí você tem que saber, ah, o que pode ter causado isso? Fiz, sei lá, eu fiz 10 fármacos no paciente, dos 10 fármacos que eu fiz, o que pode ter provocado isso aqui? Aí é a hora que você tem que ter a tomada de decisão rápida. Ó, foi tal fármaco, tem antagonista? Eu consigo reverter? Não tem? Se não tem, o que eu tenho que fazer pra poder amenizar essa clínica aqui, pra poder conseguir esperar a meia-vida desse fármaco, né? Então... Teve uma cadelinha também, em York, que ela depois, pós-operatório, indo super bem, tranquilo, começou a vomitar e aí não sei o que, eu descobri que o problema dela era o tramal. Pois é. Cortou, ela ficou zerada. Não teve mais nada, né? Nada. Pois é. Então é isso. E outra, às vezes o paciente tomou aquilo ali a vida inteira, nunca teve nada, é como a alergia que a gente desenvolve às vezes a frutos do mar, por exemplo. Comeu a vida inteira, ou seja, tomou o fármaco ali a vida inteira, num determinado momento que você faz, tem a reação. Então, naquele momento, você tem que estar vigilante e atento às coisas que estão acontecendo pra você tratar e interromper aquela reação o mais rápido possível, né? E a partir daquele momento ali não usar mais. Então, ah, não posso usar mais tramal nesse paciente aí, mas qual outro opioide que eu posso usar que vai me promover uma analgesia que eu quero? Troca o opioide e observa se não vai ter outra reação com esse outro opioide, porque às vezes o problema não é ultramal, são os opioides pra aquele paciente aí, você não tem como saber, só vai saber depois que você administrar e ver a reação e tiver que tratar, enfim. Aí é a hora que você começa a tomar cuidado, mas sempre com essa prontidão, né, no momento do evento. Não adianta você fazer um fármaco, deixar o paciente na baia ali na internação, saiu, quando voltou o paciente, já não tem mais o que fazer pelo paciente, né? E é como você tá falando, às vezes, com fármacos que são rotina, você usa todos os dias em vários pacientes e nunca acontece, né? E às vezes você dá aquela desligadinha, fala, fiz aqui uma antipironazinha, vou resolver outra coisa aqui na clínica na hora que volta, né? Já não dá mais tempo. Então, assim, a gente pode dizer, assim, que no caso da anestesiologia é uma especialidade multidisciplinar. Sim. Você acaba tendo que ter ali, pelo menos, um conhecimento básico de tudo, até porque durante a monitoração você consegue ver alguma sugestão de alteração cardíaca, alguma coisa, né? É, eu costumo dizer pros estagiários que acompanham a gente que a anestesia, ela é a farmacologia, a fisiologia e a cardiologia aplicada. Então, o que você vê no livro ali, você tá vendo acontecendo em tempo real. Entendeu? Então, não tem como não ser uma atividade multidisciplinar, né? E uma dessas coisas que você deixa passar, você acaba interrompendo todo o processo da anestesia segura, né? Então, você tem que saber ler o traçado do eletrocardiograma, diagnosticar as possíveis intercorrências, como é que tá a saturação de oxigênio, fazer a leitura correta da curva pletismográfica. Fisiologicamente, até onde esse paciente aguenta uma apneia, ou então, essa frequência respiratória dele tá baixa, mas até quanto eu posso deixar ela baixa naquele momento ali, a frequência cardíaca, até quanto eu posso chegar com a frequência cardíaca mínima, até eu ter que tratar, eu ter que intervir, né? A pressão. Então, assim, você tem que tá atento à parte fisiológica e hemodinâmica do paciente o tempo inteiro, né? Assim como a parte cardíaca, a parte da farmacologia. Quando eu faço uma anestesia, André, a gente não usa, por mínimo que seja o procedimento, você não usa menos de cinco fármacos, né? Então, quando acontecem as coisas, você tem que saber, conhecer a farmacologia, principalmente pra poder saber o que provocou aquela reação e como você pode tratar aquilo, né? Então, assim, beleza, eu sou muito fera na farmacologia, mas não sei letraçado. Então, é melhor você não anestesiar, porque pode dar problema. Ah, eu sei muito, a parte da cardiologia, eu sou muito bom, mas eu não sou bom em farmacologia, eu não sou bom em fisiologia. Então, não dá. É porque você tem que saber não só, mas também interligar eles ali como é que eles vão trabalhar juntos. Justamente, justamente. Aí, como equipe, né? Tem que estar tudo funcionando redondinho. Uma coisa que saia do eixo ali pode complicar o teu procedimento e você pode perder uma vida ali, às vezes, por um descuido bobo, sabe? E é o que a gente trabalha pra não acontecer, né? Sim. É o que a gente estuda, é o que a gente trabalha, faz tudo pra que tudo corra da melhor maneira possível, que vá tranquilo, né? É uma profissão, no geral, que ela exige muito do profissional que tá atuando ali, sabe? É muita responsabilidade, né? Na verdade, é a parte médica inteira, não tem como, assim. Tem coisas que você consegue, tem coisas que você faz e que você consegue resolver depois. Agora, na anestesia, como é muito dinâmico o processo, a tomada de decisão tem que ser muito rápida, sabe? Um minuto que eu perco ali vai determinar entre a vida e a morte do paciente. E hoje em dia você tem bastante técnico, a gente tava conversando outro dia, bastante técnico, por exemplo, você vai fazer uma ortopédia que tem como fazer bloqueios em regiões específicas. Sim, e que torna o procedimento muito mais seguro, né? E você consegue também agilizar um pouco o procedimento. Sim, com certeza. Porque esse período anestésico muito prolongado pode ser prejudicial. Prejudicial. Então, assim, quando você, com essas técnicas que a gente hoje em dia dispõe, né, dos bloqueios locorregionais, você não precisa aprofundar o paciente na anestesia. A gente não consegue deixar eles acordados simplesmente porque geralmente são agitados demais, vão querer pular da mesa, né? Quando eu faço um bloqueio de neuroeixo ali, sei lá, uma peridural, L3, L4, fazer uma ortopédica de enfermo, por exemplo, né? Eu poderia tranquilamente, se o paciente fosse tranquilo, não fosse querer pular da mesa, deixaria ele acordado, né? Porque ali pra trás ele não vai sentir nada onde o cirurgião tá manipulando. Mas o que acontece é que na veterinária eles não ficam quietos. Você não fala, ó, fica quietinho aí e ele vai ficar parado na mesa. Então, você tem que manter o mínimo de sedação pra poder eles ficarem quietos. Mas, com isso, o procedimento se torna muito mais seguro, né? Muito mais seguro. Porque você não vai precisar aprofundar ele em plano anestésico geral. Você mantém com a sedaçãozinha, bloqueio, e aí o cirurgião consegue resolver ali com mais tranquilidade. O retorno do paciente fica mais curto também, né? Rápido ele já tá desperto. E com isso também você não tem tanto aquele problema da questão da própria idade do animal. Porque, às vezes, antigamente a gente não tinha uma anestesia tão evoluída. Ou por falta de informação na época, ou até por falta dos próprios especialistas. Então, tinha-se muito medo. Ah, meu cachorro já tem uma idade mais avançada, então não vou anestesiar pra limpar um dente. É, tinha esse medo da idade, né? Muito velhinho, tá? Hoje a gente não tem, assim, o risco anestésico não tá correlacionado à idade mais, né? Justamente por conta das técnicas que a gente dispõe hoje na especialidade. Eu já tive que fazer procedimento em paciente de 19 anos, um cocker spaniel, eu não me lembro exatamente agora o nome do paciente, mas um cocker spaniel de 19 anos, ele ia fazer esplenectomia, um tumor que já tava quase supurando ali dentro da cavidade, castrar, porque ele tava com uma hiperplasia prostática e tinha mais algum outro procedimento. Eram três procedimentos nesse paciente, ou seja, foi uma anestesia de uma hora e quarenta, mais ou menos, uma anestesia relativamente longa, né? E esse paciente entrou, saiu da mesa, tranquilo, parecia que eu tava anestesiando um filhote de dois meses, sabe? Muito tranquilo. Então hoje o risco não tá relacionado à idade, mas tá relacionado ao tipo do paciente e do procedimento que você pega. Por exemplo, eu vou castrar uma fêmea pra uma ovário-esterectomia letiva, né? É um risco anestésico. Agora, quando tem uma infecção, tem uma piometra, tem uma metrite, uma hidrometra, aí já é um paciente que, às vezes, não chega pra você hemodinamicamente tão estável. Já teve paciente com piometra que eu tive que perder duas horas estabilizando o paciente pra entrar e fazer o procedimento em 30 minutos. Ou seja, um procedimento muito rápido, né? O cirurgião agilizou bastante pra poder resolver logo o problema e tirar o paciente da mesa o mais rápido possível, por conta do risco que ele tava apresentando ali. mais um paciente que a gente perde, às vezes, uma tarde inteira pra poder estabilizar, pra você conseguir colocar esse paciente na mesa. Porque se você não faz isso, esse paciente não aguenta nem a indução. Você vai induzir e ele para, né? Então, são as horas que você tem que saber pesar. Ah, coloco na mesa agora. Melhor estabilizar primeiro. Então, é a importância ali dessa avaliação pré-anestésica, né? De você ter esse contato com o paciente, avaliar da melhor maneira possível e saber o momento de entrar. É o que a gente vai diferenciar também. Como é que você vai anestesiar um animal com trauma, uma urgência ou emergência e uma ele ativa. Justamente. Cada um, você vai pensar num protocolo diferenciado. Justamente. Agora também, mesmo problema, às vezes, você pega uma piometra que o paciente não tem clínica nenhuma. problema, o útero está enorme, cheio de conteúdo ali dentro, o exame está horrível. Você olha para a cara do paciente, ele está ótimo. Você olha e fala, cara, esse paciente não tem problema, né? E aí, entra na mesa, obviamente, com mais tranquilidade também de um paciente que não está clinicamente tão bem. Então, é o que a gente aprende na faculdade mesmo. Apesar de você estar vendo um exame ali que está horrível, mas a clínica é soberana, né? Então, você tem que saber pesar. Pô, os exames aqui realmente estão horríveis. Ou então, o contrário também já aconteceu. O exame está bom e você olha para o paciente e fala, esse exame não é desse paciente, porque esse paciente está péssimo. Mas os exames estão bons. Não estão tão ruins assim. Não é que estão bons, mas não estão tão ruins assim. A clínica está me dizendo pior, está me dizendo que ele está pior do que o exame está me dizendo. E vice-versa, entendeu? Então, são nessas horas que você tem que saber medir e pesar até o que você vai usar, o que você vai fazer para aquele paciente de fármaco ou não. Ah, eu teria que fazer isso, mas eu não vou fazer porque esse paciente não vai suportar esse protocolo. Então, eu vou remontar tudo aqui na minha cabeça para poder... Então, você tem que realmente, na hora que você vai montar o seu protocolo, você tem que equilibrar o protocolo para o problema que o paciente está apresentando, o problema X, mas a clínica dele naquele momento também, entendeu? Não é só... Por isso que a gente fala que não é receita de bolo. Você sai de casa, às vezes, para fazer um procedimento com o protocolo na cabeça. Eu canso de fazer isso. Ah, vou fazer... Sei lá, vou colocar uma placa no número do paciente X. Aí, beleza, chega para colocar a placa, na hora que eu pego os exames, estou pensando que vou fazer um bloqueio de plexo brachial. Aí, na hora que eu olho os exames, eu falo, putz, esse paciente aqui, sei lá, a plaqueta está muito baixa, eu estou com medo de fazer esse bloqueio aqui, pegar um vaso calibroso aqui e acabar provocando um hematoma que eu não quero provocar nesse momento, entendeu? Então, vou abortar o bloqueio de plexo e vou entrar com anestesia geral mais pesada, para poder não precisar fazer aquele bloqueio, né? Então, você, às vezes, sai com uma ideia de uma coisa que você vai fazer e na hora que você chega lá para poder avaliar o paciente, ver os exames, você vai ter que mudar tudo ali na hora, sabe? Então, assim, eu, às vezes, nem pergunto o que o pessoal marca comigo. Ah, você tem horário para quarta tarde? Eu tenho. Eu não pergunto nem qual procedimento que é para justamente não ficar com essa expectativa, sabe? Eu chego, olho, resolvo, monto o protocolo na hora ali e aí a gente já faz, né? É, geralmente, quando eu te chamo lá, eu mando os exames, mando tudo. É, já manda tudo antes. Tem lugar que não manda, tem lugar que eu já vejo na hora, né? E até também para você poder ter uma ideia do que é, né? Sim. Mas hoje em dia também a gente tem, a grande maioria das clínicas tem montado já um centro cirúrgico bem estruturado. E antigamente a galera que anestesiava no comecinho, quando a galera começou a chamar mais, a galera andava com cilindro de oxigênio no carro, isso tudo. É um debate grande no grupo dos anestesistas aqui de Brasília com relação a isso. É, cilindro ninguém anda mais, mas tem gente que ainda anda com fármaco, inclusive eu ando com fármaco, né? Mas a tendência para um futuro próximo aí é que a clínica tenha que ter tudo, né? Tem que ter o equipamento, tem que ter os fármacos para a gente poder parar. Até porque é ilegal, né? A gente anda sabendo que é ilegal, mas se a gente não fizer, às vezes a gente também não dá conta de atender quem a gente precisa atender e cumprir com os nossos compromissos também, né? Porque a gente ama o que a gente faz, mas a gente também tem os compromissos, tem as cotinhas lá para pagar e tal. E tem que fazer as coisas, né? Mas a tendência é que as clínicas a cada dia mais se equipem melhor, comprem os equipamentos, comprem os fármacos. A legislação também mudou bastante, né? Hoje em dia você tem que ter uma estrutura mínima. Sim, sim. E sofre fiscalização, né? O conselho vai, o pessoal confere para ver o que está acontecendo. Ah, na do André lá que a gente estava conversando, né? Do Espíndola. Acho que só mês passado eles foram lá três vezes. Ele está comentando. É, ele está resolvendo lá essa parte burocrática para poder voltar a comprar os fármacos. Estava nem podendo comprar os fármacos, né? E aí é complicado porque ele precisa trabalhar, né? Ele precisa manter a clínica funcionando. E como é que ele vai manter a clínica funcionando sem fármaco, né? Então, às vezes... E é uma burocracia... É, grande. Não sei porque eu fui atrás para poder ter aquele receituário azul e o receituáriozinho amarelo, né? Então eu tive que, na vigilância, apresentar uma justificativa por que eu queria o receituário. Levar uma documentação louca para poder comprovar. E aí, então, no caso do receituário amarelo, você recebe, você carimba na frente deles, folha por folha. É, né? É muito burocrático. É uma burocracia considerável. É, ó. Nesse caso dele lá... Eu até entendo que isso visa uma segurança... Sim, sim. Por conta que a grande maioria desses fármacos tem seus... Né? Seus efeitos colaterais. Alguns deles podem levar vícios e tudo. Então eu entendo essa... Tem que ter uma fiscalização. Agora, eu acho que deveria, na verdade, é colocar mais pessoal na fiscalização, na verdade. Porque, por exemplo, ele já tem, acho que uns 20 ou 30 dias que ele está precisando, porque o pessoal foi para fiscalizar. Já bloquearam, por conta de algumas coisas, ele arrumou e ele já está esperando já quase um mês para poder voltar a área fiscalização, para poder ver que ele se adequou e voltar a liberar a compra. E aí está nessa. E fica, e fica. E ele precisando comprar. E o que a pessoa faz? No caso desse, fecha a clínica? É. Compra no mercado negro? É. Sabe? Então, assim, tem que fiscalizar. Isso é inegável. Agora, tem que fazer uma coisa mais facilitada para quem tem empresa conseguir... A gente, inclusive, teve recentemente uma questão que foi o Conselho Regional de Farmácia exigindo que tivesse um farmacêutico responsável em hospitais veterinários. Por conta dos fármacos. Aí veio o Conselho e disse que não, não precisa. Eles entraram num acordo. Mas teve o hospital que foi notificado pelo Conselho de Farmácia. Porque precisava de um farmacêutico. Porque diziam que precisava de um farmacêutico. É bem burocrático, assim. Agora é o que você está falando. Tem muito fármaco aí que gera vício. Tem muita gente também que não tem responsabilidade com o uso dessas coisas. Recentemente foi preso o pessoal aí traficando ketamina. O cara comprou uma quantidade absurda. Sim. Então, assim, lógico que a gente acaba... Quem trabalha da forma correta acaba pagando pelas pessoas que estão fazendo esse mau uso aí do fármaco. Mas é aquilo que a gente está com o negócio. Você falou, tem que haver um acordo para deixar quem quer trabalhar, trabalhar também. Sim. E sem contar também que a gente teve um problema considerável. Foi o preço desses fármacos nesse período de pandemia que subiram bastante. Subiu muito, muito, muito. E faltou muita matéria-prima. Por mais que estivesse caro, você queria comprar e não conseguia. Não tinha. Faltou muita coisa, né? Então, assim... E hoje ainda o preço ainda está bem alto. Tem coisa que aumentou, tipo, 300, 400%. Sabe? E não abaixou mais. E eu acredito que não vai abaixar. Enfim. Complicado. É. E aí acaba que quem paga o preço é o consumidor final. Porque chega uma hora que você não consegue manter o valor. Né? E aí você tem que repassar para a clínica. E a clínica vai ter que repassar para o tutor. Porque, né? Acaba que não dá para você assumir esse custo. Porque aí você acaba não pagando para trabalhar, né? É complicado, né? É. E qual é a importância do preparo pré-anestésico? Porque a gente até... A gente estava comentando lá no consultório essa questão de... Ah, é X hora sem comer, é X hora sem beber. Aí você está me falando que já mudou algumas coisas. Tem vários colegas... Tem colegas que trabalham de várias maneiras, né? O que eu preconizo no meu preparo pré-anestésico são de 6 a 8 horas de jejum alimentar e 30 minutos de jejum hídrico. Então, na verdade, eu nem peço para o tutor fazer o jejum hídrico. Porque o preparo do centro cirúrgico ali, o preparo do paciente, quando chega na clínica, já passa de 30 minutos. Então, eu deixo... Se quiser deixar beber água antes de sair de casa, pode deixar beber água. E quando chegar na clínica, ele vai ter esse tempo aí do jejum hídrico, né? Mas o jejum alimentar, antigamente, era de 12 horas. Se pregavam os dois, né? Tanto o alimentar quanto o hídrico de 12 horas. Mas aí começou a se observar que tinha muito paciente que apresentava hipoglicemia, tinha paciente um pouco mais sensível que apresentava úlcera gástrica, às vezes de forma leve, mas tinha já uma irritação na mucosa ali. Ou será, não, desculpa, gastrite. E aí acabou que começou a reduzir, começaram a reduzir. O que hoje sabe é que os carnívoros essenciais, a quantidade de jejum precisa ser menor. Porque o pH do estômago é mais ácido. Então, ele consegue absorver, fazer a digestão de uma maneira mais acelerada. Mas eu tenho praticado isso aí já tem bastante tempo, esse jejum de 6 a 8 horas alimentar, 30 minutos hídrico. E tem ficado... E qual é a importância desse jejum? Mais pela questão do posicionamento, risco de vômito? É, a importância do jejum é pro paciente não vomitar, não ter alimento no estômago ali, na verdade. Ele pode vomitar, mas se ele vomitando em jejum, ele vai ter só o suco gástrico ali, vai ser mais difícil acontecer alguma intercorrência. Mas o problema quando tem o alimento ali, o paciente vomita, é dele fazer a aspiração. E aí aquele conteúdo ir pro pulmão, né? E o que complica muito, assim, porque uma pneumonia aspirativa não é fácil de tratar. Você sabe, já acompanhou, já tratou isso aí, e você sabe que é complicado, é muito, muito chato de tratar, a infecção é muito resistente, se instala ali e o paciente sofre bastante. Então, é justamente pra evitar esse tipo de intercorrência que a gente preconiza o jejum pré-operatório. A gente não faz quando é urgência, é emergência, não tem como. Você espera, às vezes, né, a ruptura de baço ali. Você não operar o paciente em 30 minutos, ele vai morrer, né? Às vezes, dependendo da lesão ali. Então, não dá tempo de fazer o jejum. Agora, pra procedimentos eletivos, não tem como entrar sem, né? O correto é se, ah, o tuto, ah, esqueci a vasilha ali, ele comeu a metade da vasilha de ração. Então, aborta o procedimento, a gente vai remarcar pra uma outra data, porque ele precisa do jejum. O correto a se fazer é isso, né? É, e... Hoje a gente trabalha basicamente com anestesia inalatória, muito mais do que... Como eu falei, antigamente a gente usava... Mas hoje em dia ainda se trabalha com anestesia injetável quando são procedimentos... Por exemplo, pra exames, procedimento cirúrgico não mais, ou ainda tem alguns que... Não, mas a anestesia injetável é uma técnica anestésica muito boa, né? A gente tem... Quando usada de forma correta. A gente tem várias modalidades anestésicas. O que a gente pratica hoje na rotina, tem alguns colegas que fazem tiva, né? Que a gente chama total intravenosa. E aí com bomba de fusão, peristáltica, bomba de fusão de seringa, tem toda uma técnica também pra executar esse tipo de anestesia. O que a gente... O que o pessoal prega como anestesia inalatória, na realidade, é a anestesia multimodal, que a gente chama. Ou seja, você usa, você utiliza alguns fármacos injetáveis pra promover a analgesia, às vezes sedação, às vezes quer fazer uma medicação pré-anestésica. E a manutenção. É, aí a manutenção você faz com a anestesia inalatória. Então, como você tá usando técnicas com anestesia injetável e a anestesia inalatória, aí a gente chama de anestesia multimodal. Multimodal. Mas o... Essa manutenção atualmente ela é mais feita com a inalatória. Ou depende muito do procedimento. Você pode fazer a manutenção com o fármaco injetável também. O Propofol, o Tupental, né? Pode fazer também. Mas, o que... Na realidade, a técnica, a modalidade anestésica que vai ser usada ali vai ser a escolha do anestesista. Né? Ah, você foi me perguntar qual que é a técnica mais segura. A técnica mais segura que eu acho é que você tem o costume de usar. Então, assim, o fármaco... Você tem confiança pra fazer. Justamente, o fármaco que você tá habituado a usar, se total intravenosa, ou se inalatória, ou se mista, né? Aí, o paciente, o procedimento que você vai fazer que vai te ditar, o paciente que vai te ditar o que você vai ter que fazer e a confiança, a segurança que você tem de aplicar aquela técnica que você tá propondo ali naquele momento. Entendeu? Mas, em geral, os anestesistas conseguem executar todas as modalidades anestésicas, né? Então, assim, é da escolha do anestesista mesmo, né? E... já havia até alguns debates sobre isso com o tutor, com o colega, às vezes, porque o colega quer, ou o tutor quer impor que você faça uma anestesia X, né? E quando, na verdade, a técnica quem escolhe é o anestesista. Porque quando... Ele é quem vai... Quando eu coloco esse paciente na mesa, ele tá sobre a minha responsabilidade, né? É a mesma coisa de eu chegar pra você quando você for operar, falou, André, eu quero que você use o bisturi tamanho tal, o fio tem que ser esse, a técnica vai ser essa, o ponto que você vai usar ali na musculatura, eu quero que você use esse aqui, Entendeu? Então, não tem. Você que vai escolher, porque a responsabilidade daquilo que você tá fazendo é sua, né? Então, você vai usar a técnica que vai te dar mais segurança, que vai te dar mais conforto. A técnica que você vai sair do centro cirúrgico sem ficar pensando naquele paciente, se vai ter algum problema, se não vai ter algum problema. Você sabe que aquilo ali que você fez foi... É o que você trabalha com a maior segurança. Você fez da melhor maneira possível e vai dar tudo certo. Entendeu? Então, é isso que a gente... É isso que a gente faz na anestesia, né? Às vezes, eu chego pra fazer um procedimento que eu... Igual que eu te falei, às vezes, eu não sei qual procedimento que vai ser. Eu descubro na hora ali. Aí, eu chego achando que vai ser uma anestesia geral. Na hora que eu olho pro que o cirurgião vai fazer, eu falo, não, não precisa de anestesia geral. Eu faço uma sedação, um bloqueiozinho ali, loco regional, e dá pra resolver o problema. Não preciso anestesiar esse paciente, nem na latória, na verdade, né? Então, a técnica e o protocolo anestésico, quem vai selecionar vai ser o anestesista que tá fazendo na hora ali. E existe uma grande diferença entre sedação e anestesia geral. Sim, sim. Na sedação, você não chega a aprofundar o paciente, só vai deixar ele, só vai deixar ele, às vezes, até dissociado, né? Mas, ele tá, na sedação, ele fica consciente a tudo que tá acontecendo no ambiente. E na anestesia, ele fica plantamente apagado. até amnésia, ele vai ter no pós-imediato, ele não vai saber nem o que aconteceu, né? Dependendo do fármaco que você usar. É, que vem o risco das mordidas por assim. Já tomei algumas. Quem nunca, né? Você trouxe umas fotos, né? Só pra ilustrar, mais ou menos, porque tem gente que não conhece, né? Às vezes, o pessoal que tá assistindo não conhece como é que é o ambiente ali do centro cirúrgico, aí é no momento que vai começar o procedimento. A gente tenta sempre deixar o ambiente o mais descontraído possível. É só uma colega. Eu não sei se você conhece a doutora Natácia. A gente deixa sempre o ambiente mais, como eu te falei, a profissão por si só, ela já é muito estressante. A gente se cobra muito, aí é muita responsabilidade na mão da gente. Então, a gente procura deixar o ambiente hospitalar, o ambiente centro cirúrgico ali o mais descontraído possível, o mais confortável possível, tanto pro paciente quanto pra quem tá trabalhando ali, até pros auxiliares, pra todo mundo, pra poder a dinâmica acontecer da melhor maneira possível, ficar todo mundo feliz ali no ambiente, trabalhando satisfeito, e aí melhora a qualidade do serviço da equipe, né? Sim. Ó, esse foi um procedimento. O monitor? É, esse é um monitorzinho multiparamétrico, aí ele vai ficar, essa monitoração aí só vai parar de acontecer na hora que o paciente estiver fora de risco anestésico. Na hora que ele já estiver acordando, sem risco nenhum mais, você tira a monitoração, termina de acordar ele ali, às vezes dentro do centro cirúrgico mesmo, ou na internação já, mas esse acompanhamento só acaba quando o paciente já tá... É, esse é um aparelho, só um aparelho de anestesia, aquele de trás também. Esse aqui, né? É, aquele de trás também é um aparelho de anestesia, ele tem até um ventiladorzinho ali, e esse da frente aqui é um portátil, né? Ele é um menorzinho, é... Mas eles dois funcionam da mesma maneira, o de trás também é um aparelho universal que a gente chama, né? Ele não tem a calibração, não, é pelo borbulhamento aqui do pharma que a gente sabe o tanto que tá indo ali pro paciente, e aqui no monitor, ali tem o traçado do eletrocardiograma, a saturação de oxigênio, enfim, todos os parâmetros que a gente citou aí. Esse era um procedimento odontológico que a doutora Mariana tava fazendo, radiografando a boca do paciente aqui, ali atrás, a imagem da boquinha lá no computador dela já, e aqui eu tô anotando a monitoração do monitor. O que tá acontecendo no monitor tá aqui na ficha anestésica. Depois, se esse paciente for passar por outro procedimento cirúrgico e o outro anestésico se for fazer, ou eu mesmo for fazer e quiser ver o que que aconteceu ali nesse dia, se teve alguma intercorrência, se não teve, se teve o que que foi, como foi tratado, aí tá tudo na ficha anestésica. Isso aí... Facilita bastante hoje em dia, né, porque é tudo digitalizado, eu lembro que lá... Hoje ainda se faz algumas apunho, né, funciona da mesma maneira, mas digital... Fica mais fácil de arquivar, né? É, mais fácil de arquivar e mais difícil de perder, né? Você vai ali no e-mail, puxa o nome do paciente, rapidão, a ficha tá na sua mão. Aí, noutra clínica lá também, antes do procedimento, o paciente já tá na mesa, já tá com a monitoração aqui, a gente sempre faz um registrozinho, né? O pessoal sempre ali, o humor lá em cima, a gente gosta... É, a gente trabalha pra caramba, mas a gente gosta do que a gente faz, né, André? Então, assim, é todo o tempo com esse sorrisão no rosto aí, né? Ali é um bloqueio, ali é um bloqueio, é... Logo, o regional tava fazendo, se eu não me engano... Acho que é boca, né? É, foi com a doutora Mariana também, outra clínica, tratamento periodontal, é... Se eu não me engano, eu tava... Nesse bloqueio, eu tava bloqueando o ramo do nervo maxilar, se eu não me engano, pra ela fazer uma extração. É tanto procedimento, é tanta foto que a gente estiver tirando aí que a gente nem lembra direito. É, e... Você roda bastante, né? Porque você trabalha como volante? Muito, muito, muito. Eu já... Eu já... Contabilizei um dia só pra... Aquelas dúvidas bestas que a gente tem, não devia ter feito? Fui ver quanto é que eu tinha... Falei, vou ver um dia quanto é que eu rodo, só pra poder ter uma ideia. Já teve dia, André, deu rodar 270 quilômetros só dentro de Brasília. Então, assim, é bastante. Às vezes você tá no... Em Sobradinho, aí vai pro Novo Gama, aí vai pra Taguatinga, Eu lembro aquele dia que você saiu lá do consultório do Sudeste, foi pro Lago Oeste. É, é desse jeito. E aí, se tiver cinco procedimentos em cinco clínicas diferentes, você perdeu o dia e metade da noite e... Queimou gasolina. Bastante. Que não tá barato. Que não tá barato, né? Mas, assim, acaba sendo gratificante também, né? Muito, 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 muito. Muito. Eu... Se eu não fosse veterinário, eu não sei o que eu faria, assim. Eu só sei fazer isso da minha vida, não sei fazer outra coisa como profissão. E... Não me arrependo hora nenhuma com todos os altos e baixos que a profissão tem, né? A gente sabe. Mas... O que eu lembro é que lá no começo também era plantão em cima de plantão até você terminar a especialização. Já tive que trocar plantão pra poder pagar, que eu já ia ter que viajar ou trocava antes pra poder viajar ou então pagava depois o plantão, né? Pro colega. Teve época lá que você ficou não sei quantos dias seguidos. Né? Já... Quando eu tava fazendo... Quando eu tava fazendo a monografia da especialização, eu fiz um experimento, eu tive que ficar uma semana no hospital monitorando os pacientes, né? A monitoração de cada paciente durava 24 horas e aí todo dia tinha paciente e eu fiquei uma semana direto no hospital. E em casa só pra pegar mais roupa e voltava. Né? Agora plantão mesmo trabalhando no hospital. Já cheguei a dar plantão de 72 horas. Você também já fez isso, né? Já cheguei a dar plantão de 72 horas, cara. Mas é loucura. É. Sabe? Porque... Cara, depois de 6 horas de trabalho direto... Não rende. O seu rendimento não é o mesmo. O seu rendimento com 12 horas não é o mesmo das primeiras 6. Sim. Imagina com 24. É loucura que eu fiz lá a vez que eu cobri as suas férias é do Arthur. É loucura. Na sequência. E aí, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tanto que hoje a nossa profissão é uma das que mais tem depressão, burnout. É uma do... tem maior índice de suicídio. Sim. Então, assim, é o que a gente tava falando. Além... Além da cobrança externa de... O tutor quer que você faça o melhor pelo bichinho dele. O hospital quer que você faça o melhor ali também. Que você dê o seu melhor. E a gente mesmo, a gente se cobra muito. Porque quando a gente tava falando, você não quer perder o paciente. Você não quer perder Você acaba você pegando também. Você já tá há algum tempo tratando. Você cria um vínculo com o paciente surreal, assim. Né? Tem passos... Lógico, a gente não é eterno. Ninguém é eterno. Uma hora as coisas acontecem. Uma hora... Né? Então, a gente tem uma expectativa média de vida entre raças, entre tamanhos e tal. E a gente sabe mais ou menos o tempo que a gente vai perder. Mas... Pô... Eu tive paciente que eu atendi sei lá, acho... 10 anos o paciente. Então, quer dizer, eu vi filhotinho e acompanhei até a velhice. Aí, quando você perde um paciente desse, você... Como se você tivesse perdido um bicho seu mesmo. Um membro da sua família, né? Que é membro... Acabam virando membro da nossa família. Da família do tutor que você tá atendendo e acabam fazendo parte da nossa vida também. Tem paciente que vai te acompanhar lá que, às vezes, tá com algum probleminha que você vai ter que atender ele uma vez por semana, duas vezes por semana, né? E você tá, igual eu te falei, tá atendendo um paciente que tem 10 anos que você tá atendendo ele. Como é que você não gera um vínculo, não cria um amor, um carinho, né? Por esse paciente. Não tem como. E aí, a gente acaba sofrendo muito por conta dessas coisas. A gente puxa muito a responsabilidade pra gente, né? E a gente se apega muito também, né? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. Lógico, não é que não tem que se apegar. A gente ama o que a gente faz. A gente se apega. A gente vai fazer isso a vida toda. mas a gente tem que tomar muito cuidado porque precisa ter um limite, né? A gente tá vendo muita gente próxima. Eu tenho bastante gente próxima com depressão, assim, e profissionais qualificadíssimos, muito bons, né? E às vezes não estão conseguindo responder, trabalhar da forma que sabem trabalhar ou que gostariam de trabalhar por conta de doenças psicológicas, assim. Tem que tomar muito cuidado. É, queria agradecer. A gente trouxe aí bastante tema, bastante informação, né? Agradecer a presença. A gente foi bem bem amplo, né? A gente trouxe bastante, abordou bastante dos temas, né? Dizer que aqui a gente conta com apoio e produção do estúdio Plano B, vídeo, internet, marketing, vídeo-aula, vídeo-institucional que vocês precisarem, o pessoal aqui faz e faz bem. Né? E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto